Olá pessoal, gostou desse projeto? Quer ver como é por dentro? Quer ver os cursos? Então assista até o final. Eu sou o engenheiro Henrique Martins, sou especialista em projetos residenciais e vou mostrar alguns dos melhores projetos que eu já fiz. Está gostando? Então curta e compartilhe esse canal para que você fique por dentro de vários novos lançamentos e conheça agora o Projeto São José. Antes de mostrar como é por dentro, eu queria que você entendesse que o Projeto São José é um projeto altamente adaptável. Nesse caso que você está olhando, você está vendo um projeto com dois quartos e dois banheiros, mas ele pode ser ampliado. Inclusive você pode construir essa parte assim como está e depois simplesmente ampliar, como construindo aqui um quarto para o lado e fechando essa parede. Aí ficaria assim o projeto. Essa aqui é a versão dele com três quartos. Também dá de notar que se você tiver poucos recursos, você pode não construir também a garagem, o que dá uma boa diminuição nos custos. Então se você está trabalhando com recursos bem limitados, você tem a opção de fazer o São José com apenas um quarto, mas já deixaram uma fundação para um futuro quarto ou apenas construído depois. Agora vamos ver o vídeo por dentro. O Projeto São José é o projeto mais bonito que eu criei, então ele tem essa fachada incrível com esse revestimento de ferro, com as cores da chrome e o souvenir. Garagem para dois carros na frente, tem uma janela, um espaço só para a janela na frente. Tem esse muro legal também. Uma clara boia foi inserida nessa nova versão na parte da garagem. A entrada pela garagem, pegamos aqui a sala, a sala toda integrada com cozinha, com área gourmet, com piscina, toda essa parte dá para ver de uma ponta a outra. Então aqui temos a área gourmet, também pode ter uma lavanderia ali, temos a parte da piscina opcional também. Temos também a opção de fazer uma lavanderia nesse espaço, junto com um depósito e aqui um banheiro para a piscina. O projeto também consta um corredor lateral para passagem, para transitar e pegar sol. E vamos ver um pouco por dentro, tem uma clara boia na área gourmet, para entrar luz na cozinha. E no projeto de três quartos, que você está vendo, temos esse quarto dos fundos, bem espaçoso. Temos o quarto intermediário, um quarto menor para visitas. Temos o banheiro social, bem legal aí, com umas cores claras. E temos o quarto do casal, com uma televisão. Temos aí também um banheiro aí, um pouco mais, umas cores mais escuras. Bem legal, bem bonito. O projeto não é tão grande, não é um projeto caro. Possui uma fachada ultramoderna, com uma platibanda pequena na volta. Telha metálica, com uma viga calha central. Espaço para caixa d'água. E também temos placas de geração de energia elétrica através do Sol. Pessoal, esse é o São José. Então vamos ver um pouco sobre a parte 3D do projeto. Então, no vídeo apresentado, foi apresentada a versão com três quartos. Essa aqui já eu vou mostrar para vocês a versão com dois quartos. Terreno, ele é 10x25. Então, dois quartos ele fica desse jeito aqui. Terceiro quarto seria esse espaço. Caberia tranquilamente no terceiro quarto. O projeto São José, ele tem essa característica de ter essa viga aqui na frente. Então, ele é uma viga que tem que ser bem projetada aqui. Tem que ser bem feita conforme o projeto estrutural. Porque é uma viga bem pesada aqui na frente. Essa clarabóia é opcional, mas é uma das coisas que traz iluminação para o fundo da garagem. Assim como essa aqui do fundo, que traz iluminação para a cozinha. Se você está com pouco recurso aí, talvez seja uma opção não construir aqui a garagem. Ver sem essa parte da garagem. E fazer sem essa parte da área gourmet também. Aí você já teria uma diminuição grande na área construída do projeto. Vamos falar um pouco sobre os custos desse projeto. Sobre a lavanderia. A lavanderia seria nesse ponto aqui. Não foi colocada aqui no projeto, mas é porque ele é opcional. Pode ser aqui ou pode ser aqui no fundo. Tem esses dois espaços. Vamos falar um pouco agora sobre os custos desse projeto. Então, os custos desse projeto, ele é diretamente proporcional ao que você vai fazer. Quanto que você vai construir e qual é a metragem que você vai fazer. Então, esse projeto, ao adquirir, você pode escolher entre 1, 2 e 3 quartos. E é isso que você ganha. Você ganha essa pasta compartilhada onde tem o vídeo. Tem a opção da garagem para a esquerda, garagem para a direita. Tem a lista de material que ela é editável. Então, são várias as opções de quanto você pode gastar. Eu tenho um resumo aqui desses custos desse projeto. Ele varia de um projeto com 1 quarto, sem a garagem da frente, um valor mínimo de R$ 88 mil para fazer a construção. Ele é completo, mão de obra e material. R$ 88 mil. E ele varia até a opção de 3 quartos com a garagem, um valor de alto padrão de R$ 235 mil. Então, porque o mesmo projeto, ele pode ser feito com R$ 275 mil ou R$ 148 mil. Isso vai depender da mão de obra e vai depender do material. Vou pegar aqui como exemplo a lista de material do 2 quartos sem a garagem da frente. Então, aqui são os resumos dos gastos. Ele fica com 83 metros quadrados. O valor da mão de obra vai variar entre R$ 49 mil e R$ 74 mil, dependendo da pessoa que você escolher e da sua localidade. E o valor do material, ele vai variar de R$ 104 mil para um alto padrão, que é com laje, com fogo de gesso, com massa corrida, porcelonato bom de qualidade, até um baixo padrão, que já seria um piso cerâmico, seria sem laje. Nesse caso, nessa lista aqui, ele é um projeto com 2 quartos sem garagem para alto padrão. Os valores aqui de gastos com material ficaram em R$ 104 mil. Então, ele é descrito todo o material que vai para fazer essa construção, 92 sacos de cimento, areia, 13 metros de areia e assim por diante. Ele vai falar também aqui toda a parte hidráulica, toda a parte sanitária. Então, é uma lista editável, você pode alterar aqui, por exemplo, os tijolos, oito puros, são 3 mil unidades, mas você pode trocar por um outro tipo de tijolo, tá? Esses são os custos do projeto São José, que vai variar de acordo com a sua escolha. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então, curta aqui para que eu saiba que vocês estão gostando e para que eu possa fazer mais vídeos para esse canal. Gostou desse projeto? Então, você pode ter ele em suas mãos. Entre no site marketingprojetos.com ou veja aqui no link da descrição, aqui tem o valor do projeto. E você vai adquiri-lo e vai ganhar mais de 20 páginas com todo o detalhamento do projeto. Também fotos 3D, fotos renderizadas, toda aquela planilha de custo que eu sei que você gostou muito, com todos os valores, em forma de Excel. Assim, você vai poder editar os valores e chegar no valor que você quer e também saber o quanto que você vai gastar na sua obra. Você ganha também um vídeo para que você possa divulgar. Esse aí é principalmente para aquelas pessoas que estão querendo fazer a venda do projeto. Pessoal, muito obrigado por assistir e um grande abraço!